Oje! Olha o seu perfil! Ei! Ei! Oh! Oh! Passagem de quem? Da gente sair. Aqui é minha cama, filha! Tá me expulsando daqui por quê? Ah, você é dona da calçada aqui agora? Oh! Olha a minha cama! Você tá bagunçando minha cama! E você? O que você tá olhando? Ah, eu, hein? Oh! Ajuda! Oh! Olha só! Eu vou te denunciar, viu? Residuo meu que você vai vir muito no Jovem Cláudio Show! Ah, vai, falou! Respeita! E você? O que você tá olhando para mim? Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do Youtube! Você vai se divertir!